Fala galera do canal Davizinho do DBR, eu sou o Davi e se bem-visa mais um vídeo do canal E hoje eu vou trazer pra vocês um primeiro vídeo do canal de Skawoz Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos E bora! E agora, ô galera, eu resolvi trazer Skawoz, vocês gostam né, vocês gostam aí, eu vou jogar aqui com vocês E também já vai compartilhando esse vídeo, beleza? Galera, eu vou jogar em time aqui, eu vou escolher qualquer um nome aqui, qualquer um mesmo Tô nem aí Aí, vou me registrar aqui, não deu Como esse nome lá não deu né, sei lá Alguém já usou esse nome lá Não tá dando não, vou pôr o nome aqui Youtuber TSS Pronto, agora com certeza que vai dar né, com certeza né Aí Galera também, se vocês querem mais vídeos assim pro canal Vocês escrevam aí nos comentários E também galera, lembrando que os vídeos do canal vai sair de segunda a sexta Vai sair às... Deixa eu pensar aqui Vai sair às sete horas da noite E às nove e meia da noite, beleza? O dia de sábado vai ter um vídeo bônus Os vídeos do dia sábado vai sair Uma da tarde Três da tarde Seis da tarde E nove e meia da noite, beleza? E dia de domingo vai sair às uma da tarde Às três e meia da tarde E às nove da noite, beleza? E galera, quando começar... E galera, quando eu vou escolher o time aqui Aí quando eu começo a partida Eu volto Galera, começou a partida aqui E eu tive que jogar solo Porque ninguém tava entrando no de time Eu tive que vir solo aqui Mas já vai deixando... Se vocês já tão gostando Já vai deixando seu like E se inscreva no canal, beleza? Pera aí Aí que eu passei um negócio novo Bora A primeira pessoa que eu vou atacar ali, ó Do lado É o Steve Conce... Não, não é o Steve, não O Black dos Youtubers Ele é meu, filho Meu Deus, ruim O cara deu muito ruim Mas se eu for bom de PGT, eu consigo Aê Não, quase Vai, galera Toma, com bem o cara Com bem Com bem Com bem Eu vou recuperar minha vida aqui E galera, vocês... Eu já falei, mas eu vou repetir Mas se vocês querem mais vídeos assim pro canal Vocês deixem aí nos comentários, viu? Eu já... Eu vou tentar ganhar essa partida Não sei se eu vou ganhar, mas eu... Não, olha o cara aqui Que susto Ah, não O cara me combou pra fora Que susto Eu nem vi o cara E também, galera Vocês viram? Percebem que eu tô mais animado Aí, galera Eu vou esperar a outra partida aqui, beleza? Porque não tá... Bora ver se vai entrar gente aqui Nessa partida aqui Galera E quando começar a partida eu volto Beleza? Galera, já começou a segunda partida aqui Já bora Já vou pegar os meus vídeos Já vou pro ataque Eu não fiquei prestando atenção no cara Que tava no lado de mim Ele só veio e me combou pra fora Agora eu vou prestar atenção E eu vou tentar ganhar essa partida Se eu não ganhar Nós já vai pra outra partida Beleza? Então bora Já vou pro minha... Nossa Tô ruim demais de armadura No qual eu caí sozinho, olha Eu tô ruim demais de armadura, galera Eu tô só com capacete Só com capacete, entendeu? Como eu vou... É muita sorte se eu matar o cara Só com capacete Uma espada de madeira Eu tenho que combar o cara Tem que combar o cara bem na hora Que é tipo, ó O cara já vai perceber que eu tô aqui, ó Já vou fazer um mini parkour aqui Será que ele vai perceber que eu tô aqui? Eu vou combar ele, filho Eu vou combar ele Comba, comba, comba Tô combando, tô combando, galera Tô combando, tô combando Tô combando Vou combar Vou combar Aí, tô matando O cara não tá morrendo Ele vai me matar Matei Já vou pegar todos os itens dele Ele só tinha de armadura Uma... Qual meu nome? Um peitoral Já vou completar minha vida aqui E vou fazer uma espada rapidinho De diamante aqui Que ele tinha dois diamantes Vou fazer... Nossa Vou fazer aqui Oxe O FTT bugou Cês viu? Eu já ia fazer uma... Oxe Ai, eu esqueci Que não tem como craftar aqui Porque eles iam achar muito roubado Se eu craftasse, né? Mas, deixa pra lá, né? A vida que segue Nu Que sorte Que sorte, galera O cara me droppou Duas TNT Eu já fui pro meio Será que eu vou pro meio? Eu vou tentar ir pro meio Se ninguém me matar, né? E agora eu vou fazer a ponte aqui Tá vencer Eu tô fazendo a ponte rapidão Que eu vi Eu vi Eu aprendi Eu tava treinando Por isso eu fiquei esse tempo todo Sem gravar vídeo pra vocês Sabe por quê? Porque eu tava Gra... Eu tava preparando uma... Minha... Eu tava fazendo minha... Eu tava fazendo minha... Essa... Skin aqui E também eu tava... Pensando que eu ia gravar Mas eu vou começar a gravar os vídeos Recentemente Beleza? Mas vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo? Aqui tem um cara atrás de mim, né? Falei? Combei, combei Vou combar, combei Combei, combei Já combei o cara Vou sair correndo Você tá doido Põe TNT Põe TNT Põe TNT E cabum Acendi, galera Vai fazer um estrago Olha o estrago que fez ali Agora eu tenho que fazer Tipo uma ponta pra cima Pra eu... Fugir do cara Porque eu tô com muita pouca vida O cara vai vir pra cima de mim Mas como eu não sou burro, né? Ó O cara vai pensar que eu sou burro, ó Toma, fiote O cara vai subir de novo Não vai subir, não Ele sacou que eu ia derrubar ele de novo Cadê ele? Meu Deus do céu Tô com medo, galera Cadê esse cara? Eu vou subir Eu sou burro Eu sou burro, mas nem tanto Cadê o cara? Ó lá Olha onde o bichinho tá Olha Eu vou tacar fogo aqui Tô nem aí Só corre agora Que o cara vai vir aqui, ó No combamento Comba, 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 comba Não Eu acho que eu morri Eu não morri Corre, fi Oi, eu morri e tá bugado No, o cara tá atrás de mim Corre, galera Corre Corre, fi Eu não Eu tô com o meu coração de vida Deu ruim, galera Deu ruim Deu ruim Corre Corre, fi Ando Ando Nossa What say E também, galera Eu pus O O não esconder boneco de Papel Ó lá Ó meu boneco lá Andando lá Só Já gostaram, né Cês tão gostando do vídeo, né E galera Quando eu começar a próxima partida Eu volto, beleza? Fica aí com o vídeo ainda Galera Já tamo na Terceira partida já Beleza Então já bora pegar Os nossos itens do baú Eu acho que é a primeira vez Que eu jogo nesse mapa Eu nunca joguei nesse mapa Será que não tem segundo lugar Nesse mapa, não? Não tem Não tem segundo Não Quer dizer Segundo andar Não Eu vou ter que combar o cara Eu vou combar o cara Sem nada O cara tá cheio de coisa Com certeza Não O cara só tá com o peitoral Então isso daí é bom Tá, gente? Peraí que eu vou subir Mais um pouco aqui Ó Pra ele não Ele não derrubar E me matar Nossa Só mais um de bloco Eu pulo aqui Fico no shift Ele vai querer subir Com certeza Ele vai subir Ó Ó Eu desci e combo Fih Eu desci e combo Ó Combei Vou combar Vou combar Combei Combei Comba, Fih Comba Não Ah, morri, galera Vocês querem mais uma batida? Então bora Mas essa Eu tenho Eu tenho quase certeza Que eu ganho Vou escolher o mapa Do Mario Beleza? E galera Se vocês já estão gostando Vocês já sabem Já deixem seu like E se inscrevam no canal E quando começar A quarta partida Já eu volto Beleza? Galera Já estamos na quarta partida Já E agora Eu não vou dar vacilo não Na outra Eu vacilei Que em vez de eu ficar Lá em cima Em cima da árvore Eu pulei Ah, bom Eu pensava que o cara Tava na Na ilha do outro cara Eu já ia falar Ah, não Tá fazendo time Daí é roubar Eu vou a peça do Steve E galera Vocês querem que eu trago Outros mapas Aqui pro canal? Tipo Parkour Que eu não trouxe ainda Eu acho Vocês deixem aí nos comentários Beleza? Já Já bora Como vai Esse Steve Toma Toma Combei O que? Ah, bom Pensava que o cara Tava voando Eu ia falar Ah, é hack É hack Então tem explicação não É hack Acho que eu vou pra outra ilha Será que tem lá? Tem não Eu acho que eu vi Gente na outra ilha lá O cara com certeza Vai vir pra minha ilha Eu não sou burro, né? Já vou No combamento Eu não peguei esse barro não, né? Peguei não No O resto da minha amadura Já Acho que o cara tava vindo Eu ia prestar atenção, galera Aviso O cara saiu Nossa Que engraçado, galera Cês viu, né? Cês viu, né? O cara caiu sozinho Só tem eu e mais sete Eu vou Eu vou matar esse cara ali Eu vou tentar matar ele Não, eu tô fazendo a pontinha rapidão Não Galera Não Não, eu esqueci de correr Nossa Nossa Não Eu esqueci de correr Se eu tivesse corrido Eu tinha fazido esse parco lá Mas Eu vou pra quinta partida já E essa eu garanto que eu vou ganhar E quando começar a partida eu volto Galera, voltamos Já estamos Eu acho que na Quinta partida Ou quarta Se eu não me engano É na quinta E nós tá no Eu acho que é Mapa de panda E matagal Eu acho que eu só Só tem um baú Nesse mapa É muito chato Quando só tem um baú Bora ver se tem mais baú Olha, ó Mais um baú ali Mas só tem dois Nu Que sorte Galera Já peguei Uma espada De diamante Só pra colaborar E essa partida Eu vou tentar ganhar Viu, galera Porque até agora Eu não ganhei nenhuma partida Mas é ruim O cara vai batalhar Eu vou aproveitar Que eles vão estar Sem vida O cara que sobreviver Vai estar sem vida Eu vou fazer o quê? Vou matar Vou matar Sabia que esse cara aí Com tipo nome de flash Ia sobreviver Tá, e por quê? Porque a outra Não, a outra mesmo Ela tava, eu acho que Com pouca vida Comer Vou combar Vou combar Toma, pi Toma 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 Aê, eu falei? Eu fiz uma boa estratégia Ele não tinha o peitoral Cadê o peitoral dele? Eu acho que quebrou Já bora subir aqui de novo Né? Oxe E já bora Já tem 10 jogadores Então bora Galera Eu, infelizmente Eu acho que não vai ter Conseguir terminar essa partida Porque O celular aqui Infelizmente Só grava até 15 minutos Mas meus amigos Se vocês já Se vocês gostaram do vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Beleza? E fui Tchau 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 Tchau